Uma suspensão de sulfato tibário pode ser usada como agente de contraste em exame de raio-x, normal demais. Sulfato tibário é um sal pouco solúvel, constante de produzibilidade igual a 1.1,2-10. Em relação a uma solução aquosa saturada desse sal, contendo uma certa quantidade de sal sólido não dissolvido, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a adição de nitrato tibário diminui a quantidade de sólido não dissolvido. Pessoal, o que acontece aqui? Eu tenho lá o equilíbrio existente, que é o equilíbrio do sulfato tibário. Então, o sulfato tibário é pouco solúvel. Agora ele falou para mim, tá? Eu tenho uma solução saturada, que está em equilíbrio heterogêneo. Então, eu tenho aqui íons bário em solução, íons sulfato em solução, em equilíbrio com o sulfato tibário em si. Beleza. Se eu coloco nitrato tibário, eu vou entrar num ponto de equilíbrio que chama equilíbrio ou efeito do íon comum. Cara, o nome é muito complicado, é uma coisa muito simples. Tem um equilíbrio. Se eu botar um íon, misturar um íon, que existe no equilíbrio, eu vou ter uma influência desse íon por Le Chatelier. Então, tipo, se eu adiciono, o que ele falou, se eu aumento a quantidade de bário por meio do nitrato de bário, Caso são dois nitratos aqui, tudo bem? O que vai acontecer? Eu vou inflar a quantidade de bário e, consequentemente, eu vou ajudar a precipitar mais o sulfato de bário. Então, eu vou diminuir a quantidade de sólido não dissolvido. Exatamente. Tá? Eu vou deslocar o equilíbrio aqui. Exatamente. É isso aí. Então, assim, essa solução saturada com o corpo de fundo, ela vai deslocar o equilíbrio para o lado oposto. Na verdade, é isso. Beleza? Exatamente. Então, eu vou aumentar a precipitação. Aumentar a precipitação. Eu vou aumentar a quantidade de sólido que vai estar não dissolvido. Sólido não dissolvido é sólido precipitado, pessoal. Então, a número 1 está errada. Eu vou... O correto seria... Isso aqui está errado. Aumenta a quantidade de sólido não dissolvido e não diminui. Beleza? Efeito de um comum é importante. Não cai muito assim, desse jeito, com esse nome. Mas cai bastante por aí, vestibular. O Enem já cobrou isso várias vezes. Segundo. A adição de sulfato de sódio aumenta a quantidade de sólido não dissolvido. Vamos ver. Tem aqui o mesmo equilíbrio envolvido. Então, tem aqui o bário. E tem aqui o sulfato. Se eu vou adicionar, segundo ele falou, sulfato de sódio... Opa! Sulfato é o íon comum. Então, eu vou colocar sódio mais duas vezes, né? E SO4, 2 menos. O sódio não vai fazer nada, mas o sulfato vai aumentar. Se eu aumento o sulfato, eu vou deslocar aquele para formar mais BA e SO4. Então, eu vou aumentar a massa de precipitado, que é o sólido não dissolvido. A 2 está certa. Perfeito. Então, já não posso marcar A1, A1, nem a C, nem a E. Ou é a B ou é a D. Depende da 3. 3. Uma reação reversível na qual a dissolução do sal é exatamente contrabalançada pela sua precipitação é estabelecido nessa situação. Sim, porque, olha só, se eu tenho um equilíbrio heterogêneo, eu tenho justamente isso, um contrabalanceamento da precipitação pela dissolução. Exato. Então, aqui é uma questão mais mesmo conceitual do que tudo. Então, aqui seria a letra D, de Zé pequeno, e não letra B. Tá? Tchau. A CIDADE NO BRASIL